Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a segunda aula de Barroco da Escola Livre de Música da Unicamp. Meu nome é Alexandre Abreu e a gente vai tratar um resumo das ideias que foram trabalhadas nessa aula. A minha ideia para a aula de hoje era de oferecer um pouco de escuta e de conteúdo prático para o entendimento do período. Então a gente tratou das principais formas musicais e técnicas do período com uma aula bastante recheada de exemplos. A ideia era justamente deixar um pouco da literatura, claro. A gente vai usar muito do grau de palisca, as referências que a gente tem utilizado no curso. Mas, enfim, sobretudo muitos exemplos. Bem, a primeira técnica com a Orangy falou foi a técnica do baixo conquino. O palisca ele destaca. Ele começa com uma reflexão de contraste entre o Renascimento e o Barroco. Ele fala que a tessitura típica da música do Renascimento era uma polifonia de vozes independentes. Já a tessitura típica do Barroco foi um baixo firme e uma voz aguda ornamentada. Sendo a coesão entre ambos assegurada por uma harmonia discreta. Uma textura musical que consistisse numa única melodia apoiada por partes de acompanhamento não era em si absolutamente nova. Algo de muito semelhante foi utilizado no estilo da cantilena do século XVI, na chanson borganhesa, na frótula primitiva, nas canções com acompanhamento de Alaúdia do século XVI e no era isabelino. O que era novo era a ênfase posta no baixo. O isolamento do baixo e do soprano como as duas linhas essenciais da textura e a aparente indiferença às partes internas enquanto linhas melódicas. Essa indiferença traduz-se no sistema de notação denominada baço contínuo ou baixo contínuo. O compositor escrevia a melodia e o baixo. O baixo era tocado num ou mais instrumentos de contínuo, cravo, órgão, Alaúdia, geralmente reforçado por um instrumento de apoio, uma viola da gamba, um violoncelo ou fagote. E acima das notas do baixo, o executante de um instrumento de tecla ou Alaúdista colocava os acordes convenientes, cujas notas não estavam escritas. Se estes acordes diferiam dos acordes perfeitos do estado fundamental ou se havia de tocar notas que não pertencessem à harmonia, como retardos, por exemplo, ou acidentes concorrentes, o compositor podia indicá-los através de pequenas cifras, sinais colocados acima ou abaixo das notas do baixo. A realização, ou seja, a execução efetiva desse tipo de baixo cifrado variava segundo a natureza da composição e o gosto e perícia do intérprete, que ficava com uma larga margem para improvisação no âmbito do quadro estabelecido pelo compositor. Podia tocar acordes simples, introduzir notas de passagem, incorporar motivos melódicos e imitação do soprano do baixo. Bem, isso é o texto do Grouch, eu acho muito interessante a reflexão que ele traz, já desde o início, de uma preocupação inicial que vem do Renascimento, que é uma preocupação polifônica e tratamento das vozes, enquanto aqui a gente já tem um sentido harmônico, um sentido vertical e não mais horizontal para o pensamento e para a realização musical do período. A gente tratou alguns exemplos de sonatas de Vivaldi, de Corelli, e tantos exemplos que usam essa técnica, o baixo contínuo não é uma forma, não é uma técnica, que abrange inteiramente o perigo. A gente falou um pouco também da área da capa, uma forma muito importante, uma forma de construção tenária, na qual o compositor apenas escrevia as duas primeiras, indicando da capa ao final da segunda. A prática da época convenciona que essa repetição deveria ser altamente ornamentada, uma possibilidade para o intérprete de demonstrar sua capacidade técnica, e, sobretudo, o conhecimento dos diversos estilos. A gente lembra que as partituras barrocas têm como tradição o uso e a prática da improvisação pelos solistas. Era o momento justamente de demonstrar a virtuosidade e o conhecimento de diferentes estilos. A gente falou também um pouquinho sobre a sonata barroca, termo que vem do latim sonari, e que aponta uma música que deveria ser tocada em oposição à cantata, e ela poderia ser apresentada na forma da sonata da câmera, ou seja, destinada a pequenas salas e salões da aristocracia, ou da quesa, um estilo mais estrito relacionado à música religiosa da igreja. Falamos também um pouquinho do recitativo e área, muito importante dentro das óperas barrocas e da ópera de um modo geral, que visava garantir a fluência da narrativa em suas óperas. Ela é um tipo de escrita vocal que segue os ritmos e acentuações naturais do discurso, como a forma de canto falado. Os compositores adotaram um formato padrão de alternância entre recitativo e área. Eles aparecem como uma forma de um casal. O recitativo poderia ser seco, ou seja, sem acompanhamento, ou instrumentado com acompanhamento. Falamos um pouquinho também da abertura italiana, da sua importância, sobretudo, para a estruturação do concerto barroco. A abertura italiana é muito presente nas óperas de Alessandro Scarlatti, e ela ajudou a fundamentar essa estrutura básica do concerto, de alternância entre movimentos, um movimento rápido, lento e rápido. Falamos um pouquinho da tocata, algo como um rapizódio e afeito à improvisação, e uma estrutura mais livre. Um pouco sobre a fuga também. A fuga é uma técnica composicional que se fundamenta na imitação. Uma pequena melodia se apresenta em uma das vozes, ela é chamada de sujeito, ao que é seguida de outra. Então, a primeira apresenta o contra-sujeito, é uma frase musical distinta do sujeito. E o jogo imitativo segue ininterrupto, por entre as diversas vozes, sendo entremeado, quando necessário, por pontos chamados episódios. A gente falou de alguns compositores que fizeram um largo uso da fuga, entre eles Thales, Handel e, sobretudo, Bach. Apesar da importância, da grandiosidade e complexidade da obra de Bach, a gente comentou também um pouquinho sobre possíveis críticas que o compositor teve ainda em vida. A gente destacou o relato do músico Johann Adolf Scheibe, que faz um comentário bastante crítico, e que hoje em dia a gente pode relacionar a transição do estilo barroco já para um pré-classicismo, para a música clássica, que privilegiava a clareza e a simplicidade. Ele fala que, se referindo a Bach, este grande homem seria a admiração de todas as nações se tivesse mais amenidade, se não roubasse o elemento natural às suas peças, dando-lhes um estilo pomposo e confuso, e se não ofuscasse a beleza delas com excesso de arte. Como ajuíza pelos próprios dedos, as suas peças são extremamente difíceis de tocar, pois exigem que os cantores e os instrumentistas consigam fazer com a garganta e os instrumentos tudo o que ele consegue tocar no cravo. Mas isto é impossível. Cada ornato, cada pequeno enfeite, tudo aquilo que consideramos pertencer ao método de execução, exprimiu-o completamente em notas. E isso não apenas retira às suas peças a beleza da harmonia, como também encobre completamente a melodia do princípio ao fim. Todas as vozes devem conjugar-se umas com as outras e serem de igual dificuldade, e nenhuma delas pode ser identificada como voz principal. Em suma, ele é, na música, aquilo que o Sr. von Ischernstein foi na poesia. O estilo pomposo conduziu-os a ambos, do natural ao artificial, do sublime ao obscuro, e em ambos admiramos o ar do labor e o esforço em vulgar. Labor e esforço que todavia são baldados, pois entram em conflito com a natureza. É uma perspectiva clássica do barroco. A gente está vendo a evocação de preceitos clássicos, como a música natural, a música da natureza. É um olhar interessante nesse sentido. Como a gente pode entrever essa transformação da complexidade e variedade, que são características do barroco, enxergadas por um momento em que já se esperava uma música mais simples, mais clara, mais universal. Essa relação com a natureza é a relação esperada de uma música universal, uma música que deve ser compreendida por todos. A música para o classicismo tem esse sentido iluminista próprio. Ela é um bem comum e, por isso, ela deve ser entendida por todos. A gente falou também um pouquinho da abertura francesa, um exemplo muito importante de Lully, da corte de Luís XIV, a importância da abertura dentro das óperas e balés do barroco francês. E terminamos a aula falando um pouquinho sobre a suíte barroca, esse conjunto de danças que vão compor essa forma maior que é a suíte barroca. E também um sentido um pouco universal dela, querendo apresentar diferentes estilos de nações diferentes. Então, a alemã, de origem alemã, o compasso quaternário, o andamento moderado, a courrante francesa, a corrente italiana, a sarabande espanhola e a giga inglesa, ou seja, um caráter como que universal. Enfim, esse é o resumo da nossa aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um grande abraço.